O nosso amor chega sempre ao fim Tu velhinha com teu ar ruim E eu velhinho a sair de porta fora Olá! Estão abertos? Mas de manhã algo estranho Tem alguém? Tu gaiata vens da catequete E eu gaiato a correr da escola Bom dia! Olhos, estou cheia de pressa Dê-me um traça que eu não tenho muita fome Obrigada, obrigada No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da luz O casamento e o sol de janeiro Olá! Olá! Tu o que é que vai ser? Trabalhas aqui, é? Engraçado, não me lembro de ter contratado Não faz mal Desde que não tenhas servido ninguém Ah, não Isso não Então, o que é que vai ser? Essa fica por conta da casa Simpático, tu? Simpático, sim Mas posso ser um idiota E fazer-te isto Oh, então Estás-te a passar Estou-me a passar? Tu é que estás aqui atrás do meu balcão A servir os meus clientes E a comer as minhas bolachas E eu é que me estou a passar Que vale é que tens piada, tu? Bem, vou trabalhar Vemo-nos mais logo na avó Uhum Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo no cabide Visto o pijama e junto-me a ti De sorriso maigo e atrevidamente Música